Fala galera, como é que vocês estão? Nesse vídeo vamos falar sobre o Igor O Igor Aragão conquistou na sua estreia representando o grupo Braga, né? Ele que tava montando o Absoluto, né galera? O Absoluto é um animal que tem genética, né? Que mostrou seu potencial junto com o Ailton Lá quando ganhou do Aragão, né? Lá em uma ótima etapa Lá no Três Marias, né? E agora quem assumiu essa montaria Para conduzir os freios dessa máquina foi o Igor E ontem ele estreou lá em Novo Triunfo É um grande parque, né? Onde ele conquistou esse grande título na sua estreia, né galera? Ele que tava se destacando na classificação Dando show em várias rodadas E ele decidiu rachar com sua dupla E dedicou esse título ao seu tio, né galera? Que tinham deixado ele, né? Esses dias Então o Igor conquistou o título Primeiro lugar Rachado Empatado Lá no Novo Triunfo, né galera? Lá na Bahia Foi um show de final Boiada espetacular Então espero que tenham gostado Fiquem com Deus na Senhora Aparecida E abençoe todos nós, amém?